Depois que me conheceu, já que se mudaram aqui pro interior Deixo o carro na garagem pra andar de manga, larga marchador O cabelo, o chanel, deu lugar com o chapéu É cheia de terra, a unha de gel Vou de cabana, agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Pela cara cheia de não me toque Agora tá tocando o gato A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Pagou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira O cabelo, o chanel, deu lugar com o chapéu É cheia de terra, a unha de gel Vou de cabana, agora foi trocado Vou de cabana, por um perfume com cheiro de mato Ela quer a cheia de não me toque Agora tá tocando o gato A maquiagem dela agora é poeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A patricinha virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricinha virou boiadeira A bonhadeira chega, ó, bebê